Prever, após este corte, por momentos pensei que fosse uma coisa mais grave, mas não, tivemos aqui um pequeno corte devido a um corte de eletricidade momentâneo e vamos então retomar com a emissão normalmente, depois já sabem, isto já não é a primeira vez que acontece este tipo de coisas, depois eu faço a compilação áudio e as duas partes em vídeo ficam disponíveis na mesma, nas páginas do Odmira Livre Podcast. Ora, não sei se já estás pronto a isso, vamos então retomar aqui a... Podes pôr talvez aí o mapa? Sim, vamos lá ver... Ou não, à frente do mapa, a fotografia à frente do mapa, adiante. Portanto, estávamos aqui, estávamos ainda, estávamos a terminar o topónimo... Sim, mas passa adiante, por favor, pois. Ora bem, este sítio que nós vemos aqui é exatamente a parte chamada Força Boia, no rio Mira. Portanto, vemos aqui o rio Mira com alguma água aqui, enfim, depois de ter sido sujeito a uma grande seca, mas aqui já tem alguma água. Esta fotografia é de Icomira, portanto uma... que pertence à Associação Clara, que é... Não, a Icomira não pertence à Clara. Não pertence à Clara, exato. Estás a confundir, porque depois temos aí outra fotografia... Exatamente. A Icomira é... A Icomira é a própria Associação, é ICO, significa interior do Conselho de Odmira. Ah, bom, está bem. E, portanto... E a pessoa responsável, com certeza, que nos perdurará estas... Estas... Apropriações. Estas apropriações da fotografia e estas imprecisões sobre... Sobre a origem. A origem da fotografia. Aqui neste sítio, onde está exatamente o pontão, existe o tal pego da borrachinha. O pego da borrachinha está cheio de lendas. Algumas delas que narram acontecimentos um pouco assustadores, mas um dos acontecimentos é interessante porque remete para a existência de um ser ketónico. Enfim, já vamos ver o que isso é. O que é um ser ketónico? O ser ketónico é um ser que vive no interior da Terra. É uma tradição... Esses seres ketónicos fazem parte de uma tradição mediterrânica de divindades ou de seres naturais, digamos. Não tanto naturais, seres que viviam na natureza e que, portanto, faziam parte de um conjunto de crenças próprias do mundo mediterrâneo. E que ser é este? Neste caso, era um cágado de ouro que tinha a faculdade de transportar as pessoas de uma margem para a outra. Esse cágado de ouro tinha outra característica. É que, quando transportava alguém cujo coração estivesse puro, então a travessia fazia-se sem qualquer incidente. Mas sempre que o cágado transportava alguém cujo coração não fosse puro, então a pessoa era tirada à água e, naturalmente, afundava-se no pego. Portanto, esta é uma narrativa... Já contámos essa lenda aqui noutra... Foi, noutra altura. Noutra altura. Já não lembro bem qual foi... É uma narrativa que tem a ver muito com as narrativas que estão associadas a pegos, que estão associadas a seres ketónicos. Enfim, toda uma tradição, digamos assim, religiosa e cultural mediterrânea, de origem mediterrânea. Eu não sei. Eu, entretanto, ainda não estive aqui. Não tenho bem a certeza se voltámos ao direto ou não. Vamos continuar, de qualquer das formas. Estamos a fazer a gravação. Eu espero que esteja tudo bem. Se alguém tiver desse lado, que se possa pronunciar, também agradecemos. Bom, então vou passar. Temos aqui mais uma fotografia. Esta, sim, esta imagem é tirada do sítio da Associação Clara. E devemos à Associação Clara o facto de estarmos aqui a publicá-la, a vê-la. Nós temos aqui um val, que fica um pouco a sul da aldeia de Saboia, na zona de Cortesvilha. Vemos que passa ali uma estrada, vemos também que passa um ribeiro, provavelmente é a ribeira de Telhares, se não estou aqui enganado, mas há aqui várias ribeiras que passam nesta zona, a ribeira de Telhares, a ribeira de Turquines, a ribeira de Fitos. Portanto, nós vemos que passa ali uma ribeira por causa da própria galeria Ripícola, portanto, essa galeria de vegetação que acompanha as margens destes ribeiros. Portanto, vemos aqui que isto é um val e que é um val por onde, de facto, correm essas ribeiras, mas por onde corre também a estrada, que vai para o Algarve e por onde corre depois também, por onde corre também a linha de caminho de ferro. Posso passar? Sim. Olha, a Ana já comentou aqui no chat e, portanto, significa que já estamos, temos a certeza que estamos em direto. Bom. Ora bem. Esta também já é uma imagem que nos é familiar, já passámos aqui. Já passámos a algumas vezes. Eu penso que foi naquela emissão em que falávamos no Conselho da Odmira como um todo, aquela emissão de grande a maior, Conselho da Odmira de grande a maior. E então passámos um pouco por estas freguesias e a Ana diz que foi difícil encontrar-vos. Não sei, nós estamos no mesmo sítio e, portanto, agora na página do Facebook é a mesma, do YouTube é a mesma, não sei o que é que possa passar-se, foram condições que nos ultrapassam. Mas, sim, continuando, então temos aqui a imagem da Igreja de Sabóia. Ora bem, quando se chega a finais do século XVI, na segunda metade do século XVI, portanto, 1560, 70, nós vemos que o Conselho da Odmira estava ainda dividido em duas grandes freguesias urbanas, Santa Maria, provavelmente a mais antiga, e Salvador, como ainda freguesias que ainda existem. Só que, nessa altura, ainda só existiam essas duas freguesias. Na segunda metade do século XVI, depois do Conselho de Trento, portanto, é o concílio da Igreja Católica, que se realiza na cidade de Trento, e onde são decididas uma série de medidas para contrariar o protestantismo que, nessa altura, se difundia pela Europa. E, então, nesse concílio, a Igreja decidiu criar um maior número de freguesias, portanto, para colocar no terreno um maior número de párocos e, naturalmente, dirigir mais igrejas, de modo a conseguir uma maior eficácia catequética, uma maior eficácia na propagação da religião. No fundo, aquilo que estamos a falar aqui é da ampliação da rede de igrejas. Exatamente. Digamos assim. É isso mesmo. Aqui, a Maria Augusta Alves diz que o final de vídeo em direto tem sido interrompido algumas vezes, é verdade, nós tivemos aqui uma queda, porque tivemos mesmo uma falha de eletricidade e, assim que pudemos, retomámos. De qualquer das formas, eu acredito que, assim que esta emissão terminar, o vídeo que fica disponível é possível vê-lo sem interrupções, isto é, dependerá também da ligação da internet das pessoas que estão a ver. Mas, pronto, posto isto, o João Areias diz que já foram 60 anos, eu não sei quem é, não sei ao que se refere, talvez seja um habitante de Sabóia, mas diz. Esta imagem é dos anos 30. É uma imagem que nós, curiosamente, ainda vemos a igreja um pouco isolada. Bom, mas eu quero voltar atrás. Quando a igreja católica decide, de facto, criar uma rede de igrejas que permitisse lutar de forma mais eficaz contra a difusão do protestantismo, isso traduz na criação de novas freguesias. Aqui, no caso do Conselho de Odmira, como havia gente, muita população que vivia dispersa, em grande número até, a enormes distâncias das igrejas paroquiais, das igrejas matrizes de Odmira, portanto, isso fez com que, nessas zonas mais longínquas e onde quer que houvesse um maior número de pessoas, foram fundadas novas freguesias. Foi o caso aqui da freguesia de Sabóia. Em 1571, sabe-se que os condos de Odmira estiveram por aqui, aqui em Odmira, por essa altura. Naturalmente, houve conversas entre as autoridades religiosas, portanto, enviados do arcebispo de Évora, por um lado, por outro lado, os próprios condos de Odmira, por outro lado ainda, os próprios homens da Câmara. Deve ter havido conversas sobre as questões relacionadas com a criação das novas freguesias e, de facto, em 1571, nós, em fevereiro, temos notícia de que já existia esta freguesia de Sabóia. Ela devia ter sido constituída muito recentemente. Em 1571. Em 1571. Em fevereiro de 1571. Portanto, deveria ter sido constituída um mês ou dois antes, provavelmente. Provavelmente em janeiro. E o que nós vemos é que aqui a igreja está isolada. É claro que sabemos que, a fotografia não apanha, mas nós adiante devemos ver uma fotografia que consegue abranger essa parte, sabemos que o casario se estendia para o nosso lado direito. Enfim, olhando para a fotografia. Olhando para a fotografia, exato. A verdade é que a freguesia de Sabóia era uma freguesia grande. Era uma freguesia que tinha um povoamento disperso. Tinha muita gente, mas dispersa. E a construção de uma igreja neste sítio veio criar uma nova centralidade. Isto é, veio criar um ponto de encontro e de sociabilidade. Um ponto em que as pessoas tinham que se juntar todos os domingos para assistir aos ofícios divinos, que nessa altura era uma obrigação importante que as pessoas tinham. E, portanto, há uma tendência a que as pessoas se comecem a fixar. Até porque a igreja concedeu um bocado de terreno, onde fez uma série de talhões, onde marcou uma série de talhões que permitissem aos fregueses construir a sua própria casa. Sabe-se que um desses fregueses, por volta de 1670, era um tal Luís Dias, que era barbeiro sangrador. O que é que é o barbeiro sangrador? É, portanto, é um técnico de saúde. É um dos primeiros técnicos de saúde. É o homem que faz sangrias, mas que trata infecções, que trata abscessos, que arranca dentes. Portanto, é um autêntico técnico de saúde. Aliás, os barbeiros tiveram essa função até o século XIX. Na altura, uma espécie de serralheiro da saúde. Pois é, era o barbeiro sagrador. Era hábil com a lâmina. Sim, exatamente. Era precisamente isso. Hábil com a lâmina e, portanto, a pessoa indicada para esse efeito. E, portanto, era muito comum. E, então, ele foi um dos primeiros moradores. E conseguiu que a igreja furasse um desses talhões e ali fez a sua casa. Mas estes barbeiros, e agora uma curiosidade, estes barbeiros sangradores, como é que eles construíam o conhecimento? Era o ofício que passava de geração em geração? E isto era a medicina... Onde é que estava a base científica, mesmo que... Pois, a questão era essa. É que ainda não havia uma base científica. Era uma base empírica. Era uma base prática. E em que as pessoas faziam tal qual como muita da medicina foi prática. Foi uma medicina prática até há pouco tempo. Todos nós nos recordamos das mesinhas e dos chás e de tudo isso. Aliás, os médicos tiveram, ao longo dos... Enfim, desde o fim da Idade Média, tiveram uma luta grande para se impor num campo em que a maior parte das pessoas tinham mais fé, digamos, nestes práticos da medicina do que nos médicos que sabiam falar latim. Na medicina de base empírica. Do que na medicina de base científica. Se é que podemos dizer assim, embora no século XVI o desenvolvimento científico ainda não era aquilo que nós, hoje em dia, temos, nem pouco mais ou menos. Portanto, esses barbeiros ocupavam um espaço que era aceito por a maior parte das pessoas. Além disso, um médico, um doutor... Repara, a palavra doutor é uma palavra que quer inicialmente, que se relaciona inicialmente com os doutores da igreja, portanto, as pessoas conheciam as ideias da filosofia, etc., mas não com os médicos. Os médicos, para criarem, para lhes ser dado algum prestígio, tiveram que adotar um nome universitário que não tinha nada a ver com a medicina, que é o título de doutor. Mais tarde, a palavra doutor colou-se de tal forma aos médicos, que hoje em dia até já chamam doutores aos médicos. Pronto, mas isto é uma breve incursão nestas questões relacionadas com a medicina desses tempos. Ora bem, esse barbeiro sangrador, naturalmente, as pessoas, quando vinham à missa, precisavam dos seus ofícios, do seu trabalho, dos seus serviços, e, portanto, era assim. Depois, a seguir, veio o alfaiate, porque as pessoas, quando vinham à missa, encomendavam um fato, e por aí fora, depois veio o sapateiro, porque as pessoas, quando vinham à missa, precisavam de umas meias solas nas botas, e por aí fora, não é? E, a certa altura, começa-se a formar a aldeia. Embora, como disse, a aldeia se tivesse formada muito lentamente. Em princípios do século XVIII, havia seis moradores. Portanto, era uma coisa muito pequena. Esta imagem é muito curiosa, porque quase nos dá a ideia do que foi Sabóia durante muito tempo. Uma igreja com a casa do parco ali, e, inicialmente, nem a casa do parco, porque o parco vivia num monte, vivia numa herdade, e só mais tarde é que o bispo obrigou os parcos a residirem junto às suas igrejas, porque, inicialmente, nem isso acontecia. Ora bem, portanto, esta igreja é um lugar de centralidade, é um lugar de ajuntamento, é um lugar em que, de facto, as pessoas têm que ir todos os domingos e festas de guarda, e, portanto, têm que se juntam, em que começam a negociar. Por isso, muitas das festas religiosas acabam por dar festas também profanas, isto é, ajuntamentos profanos. Por exemplo, no 1º de maio havia uma feira, no São Luís havia outra feira. Portanto, há uma série de funções religiosas que acabam por ficar associadas também a funções profanas, a funções comerciais. Comerciais, exato. Portanto, isto para... Além disso, a igreja de Sabóia está muito próximo, está mais ou menos central no eixo norte-sul, mas está descentralizada no eixo oeste-oeste. Fica muito próxima já da freguesia de Santa Clara, de tal modo que a freguesia de Sabóia passava o limite, o limite nascente da freguesia de Sabóia passava 2 a 3 metros adiante da igreja de Santa Clara. Portanto, muito próximo. Dá a impressão que, de um lado, temos terras do Condado de Odmira, dos Condos de Odmira, do outro lado temos terras, em Santa Clara, temos terras da Ordem de Santiago e, portanto, como que as igrejas também surgem ali como marcos de dois poderes diferentes, de dois poderes, cada um deles em seu lado. Ora bem, aqui, portanto, a igreja acabou por ser construída num sítio junto a um ribeiro, tal Ribeiro dos Amestiais, não muito junto do Rio Mira, porque eles escolheram o sítio para a igreja e este foi o melhor, porque o Ribeiro dos Amestiais permitia que as pessoas tivessem várzeas, irrigadas, etc. Hoje em dia o ribeiro está encanado, portanto, não está à vista, mas, historicamente, o ribeiro foi muito importante para a existência desta aldeia. Quando era uma irrigação ao pé de casa. Sim, exatamente, portanto, permitia que as pessoas cultivassem os produtos que utilizavam na sua alimentação. Nós temos, portanto, aqui a igreja, é uma igreja, isto é uma igreja do século XVIII, isto que nós temos aqui já... É a mesma igreja que vimos há pouco? Sim, exatamente. É, precisamente. Mas é uma igreja do século XVIII, portanto, não é a primitiva igreja. A igreja teve várias alterações. A própria torre que ali vemos é uma torre do século XIX, e depois tem atrás, nós aqui não vemos muito bem, mas tem atrás uma espécie de torre secundária onde está colocado o peso da corda do relógio. Esta igreja teve relógio... Corda do relógio? Do relógio, do relógio da torre. Esta igreja teve relógio, teve o seu relógio em 1926, na altura a Câmara ofereceu esse relógio, as pessoas da aldeia fizeram uma grande festa com concertina, tocada por um tocador Algarviu, de lá é que vinham os bons acordeonistas, e ao mesmo tempo a festa realizou-se num celeiro, portanto, num casão, que era um celeiro, de um proprietário local, que era o senhor António Manuel Ribeiro. E a notícia diz que era um proprietário capitalista, portanto, uma pessoa de posses. Na altura, claro que as pessoas houve bailes, houve tudo aquilo, e foram vendidas refrigerantes, cervejas, etc., mas não foram permitidas bebidas alcoólicas. Nós ficamos um bocadinho, assim, a estranhar, porque diz que se venderam cervejas, mas não se venderam bebidas alcoólicas. Mas, bom, cerveja nessa altura, pelo menos comparando com o vinho e com a água ardente do madrónio, seria quase um refrigerante. E, portanto, eles colocavam as cervejas no grupo dos refrigerantes. Bom, isto para dizer, para falar numa dessas festas, que foi a festa da inauguração do relógio da Torre. Podes-me mudar, por favor. Esta igreja, peço desculpa mais uma vez. Temos aqui este... Não deixa de haver aqui uma certa ostentação de riqueza, não é? Precisamente. Estas igrejas... E que contrasta até um pouco com o território onde está... Sim, mas fazia parte. E nessa altura ainda contrastava mais do que hoje. Isto é uma igreja, o interior desta igreja. Portanto, tem aqui os retábulos dourados. Isto é do século XVIII. Isto é o estilo rococó. E nós vemos aqui estes retábulos com talha dourada, não é? Essa talha era mesmo dourada. Era com folhas de ouro. Com folhador. Neste momento, eu não sei se haverá lá algum bocado com folhador, se não se estará já pintado. Mas era assim inicialmente. Isto era o ouro que vinha do Brasil desde o século XVII. Nós, em Portugal, enchemos as nossas igrejas de retábulos dourados. Exatamente porque isso foi permitido pela vinda do ouro das minas do Brasil. Da nossa colónia do Brasil. E, portanto, foi possível o florestimento desta arte no interior das igrejas. Era uma arte que também pretendia atrair a atenção e a adesão das populações. Mostrando-lhes que a casa de Deus era um lugar especial. E, portanto, tudo isto tinha o seu significado. As imagens, etc. Podes passar, por favor? A propósito da igreja, nós temos aqui um sítio que fica na freguesia. Que é uma pequena aldeia chamada Portela da Fonte Santa. É uma pequena aldeia que fica na estrada que vai de Boa Vista dos Quinheiros para Sabóia. Fica próximo do Rio Mira. Aqui não se vê muito bem, mas fica próximo do Rio Mira. E que tem um nome curioso. Porque Portela normalmente é um sítio, é uma passagem. Fica num alto. E aqui, de facto, para se chegar aqui a esta pequena aldeia, a estrada sobe um bocado, quando se vê da Boa Vista dos Quinheiros, sobe um bocado e depois chega lá acima e volta a descer. Portanto, uma Portela, um sítio alto. Os espanhóis chamam-lhe Portos. Também é a mesma ideia. Portos, no fundo. Passagens, é o que significa. Portela da Fonte Santa. É curioso este nome, Fonte Santa. É que Fonte Santa, de facto, na geografia sagrada do país, existem milhares de Fonte Santas. Muitas vezes elas estão associadas ao São João Batista. Que é o santo que, como se sabe, batizou o próprio Cristo no Rio Jordão. Portanto, muitas das narrativas tradicionais ligadas à virtude curativa, ou terapêutica, ou profilática, ou aquilo que seja, da água, têm a ver com o São João. Porquê? Porque o São João foi o santo, digamos, cristão, que recebeu todas as antigas narrativas que tinham a ver com as virtudes da água. Com as virtudes, como digo, profiláticas, terapêuticas, etc. E então, o que é que acontece? Há uma lenda que diz que nessa fonte, que já não existe, que nessa fonte tinha uma virtude especial. As pessoas iam lá na manhã de São João, levavam a água para casa, e essa água levedava o pão, levedava a massa do pão, sem precisar de fermento. Portanto, tinha essa virtude, essa água. Era uma água como que milagrosa, que estava associada ao São João, porque era na manhã de São João que se ia buscar. Ora bem, o que é que acontece? Houve uma altura em que um padre passou por lá e meteu dentro da fonte um cão com fígado. O que é isso do fígado? O fígado é uma doença de pele. Não tem a ver com o órgão fígado. É uma doença de pele. E então, o que é que acontece? A partir daí, a água perdeu a virtude. A água nunca mais foi santa. Ora bem, isto parece uma metáfora. Uma metáfora em que medida? Na medida em que as águas santas são crenças até que vêm antes do próprio cristianismo. E que o cristianismo assimilou, de alguma forma, através do São João. Mas que a igreja, perdão, que a igreja católica percebia bem que tinham a ver com antigos cultos anteriores ao cristianismo. A igreja católica oficial sempre pretendeu controlar esses cultos que percebia que não eram exatamente cristãos, que eram um bocado pagãos ainda. E então, sempre que podia, a igreja católica tentava controlar e tentava acabar com esses cultos que percebia não serem intrinsecamente cristãos, mas terem uma origem pagã. Uma origem anterior ao cristianismo. E aqui, a metáfora é esta. Quer dizer, o padre representará a igreja oficial que, através do cão com fígado, com uma doença de pele, age sobre essa fonte que era sagrada e acaba-lhe com a sacralidade. Portanto, aqui, a igreja oficial acabou com essa tradição e com essa crença. Parece-me que é esta a metáfora. Mas não deixaram de haver as fontes santas. Não, e continua a haver. Aqui, próximo de Vila Nova de Fontes, no Cercal, há uma fonte santa que, curiosamente, não está associada ao São João. Está associada à Nossa Senhora. É raro. Mas acontece. E há muitas outras fontes santas, até no próprio Conselho de Lá de Mira. Aqui, no caso desta, é que é curioso, é que a fonte já não existe. Houve, enfim, umas alterações, provavelmente, de caráter geológico e hidrológico. Mas o que acontece é que, de facto, ao mesmo tempo que a fonte desapareceu fisicamente, também desapareceu do conjunto de crenças da população local. Aqui, próximo, existe, contudo, uma pequena irmida, na herdade da Boeira. É uma pequena irmida construída já no século XX, por o dono da herdade, uma pessoa de apelido Mascarenhas, originário do Algarve, que era uma pessoa muito crente e que fundou e criou e que edificou esta irmida. Era uma pessoa tão crente que ele encetou uma autêntica campanha para casar todos os seus trabalhadores, aqueles que não eram casados, que viviam apenas maritalmente, e, enfim, tomou, assim, uma série de medidas para difundir o catolicismo e as práticas católicas entre os seus trabalhadores. Enfim, é um homem que ficou conhecido por isso. Ele costumava organizar umas procissões dentro da sua propriedade, que ia até ao cerro próximo da Portela da Fonte Santa, e, portanto, cujo centro era esta irmida que ele mandou fazer e que ainda existe. Ora bem, voltando ainda a Sabóia, o que nós vemos... Entramos agora naquilo que é a economia do local e, neste caso aqui, estamos... Isto é, com certeza, vou arriscar dizer, isto é já no século XX, portanto, dada a maquinaria que se consegue ver aqui, e até o vestuário desta primeira figura, deste senhor que está aqui em primeiro plano. Que eu acho que é um desses... Que até tem um ar importante. Desses proprietários de apelido do Ribeiro. Isto é, de facto... O que é que estamos a ver aqui? Uma propriedade, isto é uma propriedade nos arredores da própria aldeia. Nós estamos a ver aqui o trabalho da debulha. Verificamos que existe ali uma máquina a vapor, portanto, já a utilização da mecanização para os trabalhos agrícolas, e estão ali a fazer a debulha, portanto, depois a guardar o cereal e a... E, portanto, e a afardar a palha. Esta imagem remete-nos para um dos principais, ou a principal atividade económica na primeira metade do século XX, de Sabóia e, ao fim e ao cabo, toda a região, que é a agricultura, maiormente a cereal e cultura. Portanto, a produção de cereais... Mas, dado que já temos aqui maquinaria, isto já é uma atividade económica significativa. Sim, sim, sim. Ah, é curioso que... Mas, passa adiante que nós já vamos ver mais... Já... Já... Ora bem, nós temos aqui uma outra... Um outro edifício, conhecido de Sabóia, que é uma antiga fábrica de moagem. Um edifício que, curiosamente, vem sempre à bala na altura das eleições autárquicas. Pois é... É sempre puxado como... É a questão, talvez, da utilização da... Este edifício foi... Enfim, foi... Ele fechou como fábrica, embora esta fábrica, esta empresa que explorava a fábrica, não tinha só a moagem de cereais, tinha uma série de outras atividades, comerciais, inclusive, e, portanto, quando fechou, quando todos os assuntos relacionados com a... Enfim, com a sessão da atividade terminaram, houve que... Enfim... O que é que se vai fazer deste edifício, que tem muito equipamento ainda por cima no interior? E, de facto, acabou por ser comprada pela câmera, e hoje em dia há algumas ideias sobre a sua utilização. Em todo caso, podes passar adiante, portanto, cá está, mais uma vez, a moagem de cereais, não é? Uma evidência, portanto, da economia... Da economia local. Aliás, sional. Essa moagem, portanto, era uma moagem que, na altura, já era moderna, tinha... A energia era produzida por um motor a gás pobre. Que é este motor que... Este motor que nós vivemos aqui. Os motores a gás pobre eram motores que utilizavam lenha como fonte do seu combustível, e eu digo como fonte do combustível, porque não era a combustão direta da lenha que lhes provocava a força motriz, mas sim a lenha era queimada de uma forma pobre, portanto, era queimada com recurso a pouco oxigênio, e isso provocava uma produção de gases, de alguns gases, que esses sim seriam o combustível destes motores. Este motor, suponho que ainda lá existe, é o único que existe, porque existia um semelhante na fábrica Miranda em Otmira, mas já há muitos anos que não existe, e creio mesmo que foi, a certa altura, substituído por outro, por outro que não já há gás pobre. Mas existiu um ali na fábrica Miranda, e existiram mais alguns por aí. Mas, de facto, o único que neste momento ainda existe, parece-me que é este. Isto foi uma fotografia que eu fiz já há uns anos, e, portanto, neste preciso momento, não posso garantir que ele ainda lá se encontre, mas creio que sim. Muito obrigado por estares connosco, Maria Augusta Alves. Depois podes sempre assistir mais tarde, as gravações ficam disponíveis no Facebook, no YouTube, e, portanto, isso não é... Muito obrigado por estares connosco. Ainda sobre este motor, isto é gás pobre ou gásogênio, não é? Sim, sim. Isto eram motores que, não sei se é esse o motivo aqui, da utilização destes motores, mas eles tiveram, ganharam alguma popularidade na Europa na altura da Segunda Guerra Mundial, com uma grande escassez do petróleo. Precisamente. Aqui, de facto, mesmo até antes da guerra, havia alguma justificação, porque o combustível... O combustível fiscal... Existe aqui... Ah, é possível. E os combustíveis derivados do petróleo... Do crudo não eram de fácil acesso. Era, claro. Exatamente. Mas com a Segunda Guerra Mundial, ainda mais, claro. E agora temos aqui outra peça, outra máquina. Esta tem um par de rodas, pelo menos que é visível na fotografia, que permite a sua deslocação. Mas, afinal, que... Isso se é permitido. O termo que giringonça é esta? Isto é uma demolhadora, fixa, como eles chamavam, embora pudesse deslocar-se de um lado para o outro. Geralmente, eu recordo-me ainda em criança, passava um trator e atrás vinha uma série de equipamentos, tudo a fazer muito barulho, porque estas rodas na calçada de Vila Nova de Mil Fontes eram muito ruidosas e aquilo era sempre, assim, quase uma festa. Passavam perto da minha casa e era quase uma festa estar ali a ver tudo aquilo a passar. Muitas vezes vinham de umas herdades para as outras. O que acontecia aqui é que a própria fábrica, a empresa que tinha a fábrica, tinha outros negócios. E um dos negócios era era a debulha de cereais nas herdades. Portanto, as debulhadoras iam para lá, faziam a debulha das herdades, perdão, a debulha dos cereais, enfardavam, faziam os fardos de palha e, portanto, era um serviço que esta mesma empresa prestava. A fábrica Miranda em Odmira também tinha esse serviço. Portanto, estas fábricas, estas empresas, oferciam vários tipos de serviços. Não era só a moagem. Estamos a falar aqui num serviço que é industrial, que já era prestado à agricultura, era uma continuação da atividade económica agrícola, mas a agricultura, essa ainda era, sobretudo, manual. Sim, principalmente nas mondas e nas ceifas, ainda grande parte dela era manual. A mecanização entrou tardiamente na agricultura portuguesa. De facto, Portugal era um país um bocado arcaico e, portanto, embora tivesse na cerealicultura o grande pilar da economia agrária, a verdade é que tanto os adubos como a mecanização chegaram tarde à nossa economia. Claro que, a partir dos anos 40, 50, está difundida, mas até aos anos 20 e 30 não era assim muito comum. Eu não sei se queremos já ver, eu acho que... não, é antes, é antes, sim. Já agora deixa-me só ver... Mas, então, eu... Era esta. Exatamente. Era esta. Isto que nós vemos aqui... Esqueci-me de ordenar, ficou aí. Isto que nós vemos aqui é um trator que servia não só para puxar, mas para puxar as outras peças, por exemplo, as depolhadoras, mas também servia, também servia através de de correias de transmissão, servia para para acionar mecanismos, mecânicos. Portanto, este trator de... Aliás, como ainda hoje se faz, não é? Exatamente. Os tratores têm uma série de acessórios que podem utilizar a força do motor. Aqui, neste caso, nós temos um trator de legartas. Isto é trator, isto é máquina de que década? Isto, provavelmente, este... Eu não tenho a certeza absoluta, mas isto, provavelmente, terá sido adquirido por volta de 1940, à volta disso. Ou um pouco antes. Porque estes tratores são por aí, por essa altura, aproximadamente. Isto é... é um trator de uma marca muito conhecida, Le Robust, tem assim um nome de origem francesa. Adivinho. É curioso que as pessoas, que as pessoas, os mesmos próprios operários da fábrica, não lhe chamavam o trator, mas chamavam-lhe o Ribusto. Portanto, um oportunizamento da marca... Da marca... Da marca do... Da máquina. E era, no fundo, o nome de batismo desta máquina. A gente chamava-lhe o Ribusto. Portanto, o Ribusto era quase como se fosse uma entidade... Uma entidade... Humana, não é? Como se fosse uma personagem humana. Portanto, era o Ribusto. O Ribusto era, de facto, uma peça rara, de tal modo, quando a fábrica fechou, foi imediatamente vendido. Acho que foram os compradores franceses que vieram cá e levaram-no. E, portanto, o Ribusto não está cá. Foi, suponho eu, que para a França. E, portanto, mas era uma peça interessante. E, de facto, eu fui à internet à procura de fotografias deste modelo de trator e encontrei alguns parecidos, mas não encontrei nenhum igual, igual, igual a este. Portanto, todos os modelos que vi deste Ribusto eram modelos de rodas com algumas diferenças e um exatamente semelhante a este nunca não encontrei, mas se alguém souber ou conhecer, são fotografias. É uma fotografia que é interessante porque é um personagem no fundo. Isto era tratado como um personagem pelas pessoas. O Ribusto. O Ribusto. Lá vem o Ribusto. Olha, é talvez à altura própria para se recitar aqui um poema, umas décimas, de um poeta popular que eu pedia que lesses. Ora bem, então, começa aqui, certo? Sim, sim. Podes se identificar, podes ler. Portanto, esta décima é da autoria de Henrique Pateus Fernandes. Pertence à Folha Volante duas verdadeiras quadras com o título Sabóia, uma terra em esquecimento. Lá está, um em esquecimento. Já é numa altura em que estas atividades já estavam a desaparecer. E o mote é Sabóia, tens saudades dos tempos que já lá vão, quando eras rainha desta tua região. Ao lado esquerdo, à entrada, encontrava-se a moagem. Também vendiam ferragem e ali não faltava nada. Sempre bem recheada, com muitas variedades, produtos e identidades que o povo bem conheceu. Alguma gente morreu. Sabóia, tens saudades. Máquinas para debulhar, haviam muitas e boas. Davam que fazer às pessoas. E assim a vida a ganhar. Isto é sempre de louvar em qualquer ocasião. Fosse de inverno ou de verão, tinhas muito movimento, terra de algum talento, em tempos que já lá vão. Era de noite e de dia, os carros e as carretas. As estradas eram estreitas. Mas toda a gente seguia aquilo que era uma alegria. Uns com trigo e outros farinha. Cada um com o que tinha. Ia fazendo figura, terra de alguma fartura, quando eras a rainha. Eram os carros das maquias e a sua cascavelada. Uns carregados e outros sem nada. Era assim todos os dias, cantando belas poesias. Iam cumprindo a missão. Carregavam cortiço e carvão e outro qualquer material. Isto era a vida real desta tua região. Bom, isto de facto descreve aquilo que foi o auge desta atividade económica. Pois, repara que há aí algumas expressões que talvez sejam, talvez haja necessidade de esclarecer. Por exemplo, fala aí na maquia. Na maquia. A maquia era a percentagem que o dono do cereal pagava ao moleiro, ou no caso à fábrica de moagem. Portanto, havia uma determinada percentagem. E a sua cascavelada. A cascavelada dos animais é que os animais, as mulas e as bestas que puxavam os carros, tinham muitos cascaveis, tinham muitos guisos, uma espécie de guisos, cascaveis. E, portanto, quando esses carros apareciam, ouvia-se tintilar toda aquela... E a sua cascavelada. Toda aquela cascavelada tintilava, não é? Portanto, mas é esse ambiente que nós vemos, que nós vemos aqui com estas imagens. Este livro, chama-se Terras do Médio Mira, Notas Históricas, e é da tua autoria. Sim, foi um livrinho publicado aqui há uns anos. Até foi publicado pelo Agrupamento de Histórias. Sim, tem aqui o Agrupamento de Escolas de Sabóia e com o apoio do município de Odemira. Foi precisamente isso. Bem, vamos então seguir. Vamos agora, se calhar, recuar no tempo. a uma história que também fez parte de Sabóia. Então, temos... Mais adiante. Mais adiante. Ora, deixa-me só esconder a imagem que está por baixo. Quem é esta figura? Esta figura era... Teve a alcunha de O Remexido. José de Sousa Reis. Joaquim José de Sousa Reis. Era conhecido pelo Remexido. É um personagem que existiu na primeira metade do século XIX. E ele protagonizou uma série de acontecimentos dramáticos, sanguinários mesmo, em toda esta zona serrana que engloba o Conselho de Odemira e outros conselhos do sul do Alentejo. Entre 1832 e 1834 houve uma guerra civil. A guerra civil é essa que tinha por um lado os tradicionalistas que apoiavam o rei Domiguel, o rei que era absolutista e, por outro lado, os liberais que defendiam uma monarquia constitucional, portanto, uma monarquia com a sua constituição em que o rei não tinha o poder absoluto, digamos assim. O liberalismo é, na altura, uma forma, enfim, tem uma perspectiva mais moderna da organização das sociedades e, portanto, ele busca impor-se, aliás, na sequência ele vai impor-se noutros sítios também, na sequência das luzes, isto é, da filosofia das luzes que se difunde pela Europa na segunda metade do século XVIII. A Revolução Francesa é exatamente uma situação desse género, enfim, foi uma revolução e, portanto, há também uma série de acontecimentos dramáticos ligados a essa revolução, teve também a ver com uma série de problemas relacionados com a própria produção agrícola, com mausanos agrícolas, etc., mas que também tinha a ver com um mal-estar social devido a essas visões diferentes do que devia ser a sociedade. Aqui, depois da guerra ter acabado em 1834, manteve-se uma guerrilha miglista durante uma série de anos, até quase ao fim dos anos 30 do século XIX. Essa guerrilha foi comandada por este guerrilheiro, pelo Remexido, que era de São Bartolomeu de Messines. Portanto, o Remexido era um personagem, um personagem, era uma pessoa inconformada com o desfecho da guerra. Precisamente, mas não era só por isso, é que tanto um lado como o outro cometeram uma série de perseguições. Portanto, quando os miglistas estiveram no poder, eles perseguiram e mataram, inclusive, os liberais. Quando os liberais ganharam, perseguiram e mataram os miglistas. O que acontece é que... É mais ou menos aquilo que se passa em todas as guerras. Em todas as guerras, pois. Quem gosta de guerras ou quem acha que as guerras são uma coisa muito... Quem gosta, não direi, mas quem acha que as guerras são uma coisa muito coloriosa, uma coisa muito romântica, é porque não passaram por nenhuma. Mas, portanto, aqui, neste caso, o guerrilheiro comandou um sério de guerrilhas. O próprio Dom Miguel conseguiu-lhe o título de comandante da região sul. Enfim, ele acabou por ser capturado e acabou por ser fuzilado depois de um processo sumário em Faro. Foi levado para Faro e foi fuzilado. Mas a luta continua... Foi protagonista de uma série de ações... Sim, sim. Depois da morte dele ainda continuou uma... O seu filho ainda continuou a bater-se. Ele também morreu e, portanto, a guerrilha, pouco e pouco, foi perdendo força. Mas, aqui no caso de porquê é que nós trazemos o Remexido aqui à conversa, é que Sabóia, de facto, foi uma terra muito flagelada pelas ações militares e pelas ações da guerrilha. Inclusive, há notícias de que o Remexido entrou em Sabóia até mais do que uma vez e mandou passar pelas armas algumas pessoas que tinham fama de liberais. E, portanto, há todo... Ele dizia até que lhes dava o destino do barranco. Dava-lhes um tiro e atirava-os para um barranco. Portanto, há aqui uma situação de guerra e, portanto, de violência... E isso já era indicador de uma punição violenta porque as pessoas nem tinham direito a um enterro ou nada. Morte e atiradas para um barranco. E eram os crimes de muitas dessas pessoas. Os crimes delas eram de terem outra opinião. Claro. Já estivemos mais longe disso do que estamos hoje. É verdade. Mas... E, então, na altura, um dos guerrilheiros, um dos últimos guerrilheiros que ali atuou chamava-se o Casemiro. Casemiro Moreira. Este Casemiro acabou por ser morto por alguns dos seus camaradas nas moitinhas ali no monte próximo que faz parte da freguesia. Numa altura de desavenças, aquilo era... A guerrilha estava a bandolizar-se, isto é, já não tinham fins políticos porque já não tinham força para isso. Eles pretendiam apenas manter-se e não ser capturados porque seriam fuzilados. E, portanto, acabam por... Esses bandos acabam eles próprios interiormente a criar conflitos. e o Casemiro acabou por ser morto por um desses... por uma... por os seus camaradas. Ele acabou por ser... por ser... sepultado no adre da igreja de Sabóia. Portanto, esta figura mostra-nos aqui um episódio da história nacional do século... da primeira metade do século XIX em que, de facto, existe uma guerra civil, em que existe, depois, uma situação de guerrilha que sucedeu à Guerra Civil e em que esta região foi muito afetada por uma grande instabilidade e, enfim, por uma situação militar dramática de vinganças, de mortes, etc. É o tal Alentejo sem lei. Sim, sim. Isso está... Ora bem, na segunda metade do século XIX das coisas, entretanto, Portugal tinha se pacificado e, na segunda metade do século XIX, nós entramos num período chamado da regeneração. Então, porquê regeneração? Pensava-se que era que Portugal ia regenerar-se finalmente, Portugal ia de novo ser um país grande e é uma altura em que são lançadas uma série de obras com a gestão de infraestruturas, portuárias, etc., e que é lançado o caminho de ferro em Portugal, que é o caminho de ferro que é sinónimo de modernidade do século XIX. E, de facto, pelo caminho de ferro são transportadas em termos quantitativos mercadorias e pessoas que antes só a navegação podia transportar. Transportes terrestres não podiam transportar grandes quantidades de pessoas e de mercadorias. uma das linhas é lançada para o sul é a linha de sul e sueste ela a partir de Beja aproxima-se um pouco do litoral não chega ao litoral mas chega ao concelho de Odmira. Portanto, é o traçado vermelho, não é? Está ali com o traçado vermelho. A partir das Amoreiras nessa altura Amoreiras ainda era São Martinho das Amoreiras portanto uma freguesia de Oric depois entre Amoreiras São Martinho dos Manceiros entre Amoreiras e Faro foi inaugurado esse troço em 1889 e nessa altura foram inauguradas também uma série de estações a primeira delas é a estação de de Odmira que é em Lusianos agora passa por favor cá temos uma fotografia que eu apanhei na internet já agora convém dizer onde é que apanhámos a fotografia na página de Facebook Amtodmira cujos administradores eu não conheço mas portanto foi de lá que essa está feita a referência e portanto convém sempre referirmos as nossas fontes é uma fotografia sim até porque às vezes esta página nem sempre o faz mas umas vezes faz outras não é um pouco instável nesse aspecto nós vemos ali é uma fotografia que não tem muito boa qualidade eu tenho eu tenho uma lembrança pessoal muito especial com esta estação e diz ali Odmira na realidade era a estação que foi aberta para servir Odmira mas consegue-se ler na parede do edifício a palavra Odmira sim depois a ligação com Odmira era feita por carros tirados a animais puxados por mulas tração animal ou por animais por cavalos por mulas etc e portanto numa estrada que em que foi lançado o primeiro troço de MacDum no princípio do século XX estes quilómetros entre Odmira e a estação foram ligadas por uma estrada de MacDum uma estrada cheia de curvas que ainda tem MacDum que era uma técnica de construção de estradas inovadora inovadora no século XIX e no princípio do século XX era uma construção inovadora não tinha nada a ver com o asfalto era uma estrada em que fazia-se uma digamos um leito de pedra devidamente compactado e que permitia que as carroças pudessem transitar sem ficarem atascadas portanto podiam transitar com alguma facilidade mas é claro que essas estradas tinham muita tendência a abrir buracos ainda me recordo quando ia de Vila Nova de Mil Fontes para o Serscal numa estrada de MacDum aquilo eram buracos por todo o lado porque quando chovia mas o importante era não ficar atolado o importante era não ficar na estrada atolado e portanto esta era de facto a estação foi a estação de Audemira abaixo em podes passar por favor cá temos uma fotografia de Lusianos Lusianos portanto antes da constituição de Lusianos como freguesia em 1980 em 1980 e e oito salveiro a minha memória pode estar nos anos 80 foi nos anos 80 de facto Lusianos era um lugar que pertencia à freguesia de Saboia isto é um postal que foi publicado por o Zé como é que se chama o antigo presidente da junta de Saboia Zé Valério da junta de Lusianos de Lusianos perdão da junta de Lusianos o Zé Valério é um postal publicado ele tinha um estabelecimento comercial e fez uns para ser preciso isso em 1980 era nos anos 80 e a freguesia foi fundada em junho de 1989 portanto temos aqui ainda continua a ser uma pequena povoação mas com a sua graça mas é claro uma pequena povoação como todas as povoações do interior muito a freguesia perde a população portanto muito deprimida do ponto de vista económico e até do ponto de vista populacional aqui temos uma fotografia de 1905 foi publicada na ilustração portuguesa uma revista uma revista que se publicava no princípio do século e que e que mostra a estação de Saboia nesta altura chamada Saboia Monchique diz um autor a certa altura na enfim agora não me recordo o nome da obra que houve vários viajantes iludidos pelo facto de estarem na estação de Saboia Monchique viajantes que iam para Monchique que se desciam e depois ficavam umas dezenas de quilómetros de Monchique sem estrada porque a estrada era para ser feita quando concluíram a estação de Caminho de Ferro e ainda tinham os quilómetros em Serra em Serra até Monchique a estação era chamada Saboia Monchique depois hoje em dia chama-se a estação de Santa Clara Saboia mas pronto mas inicialmente conheço o nome nós vemos aqui uma locomotiva antiga mas tudo aquilo era com um ar assim então muito pacato e rural vemos aqui um galo a atravessar a linha e portanto é um ambiente que nós não imaginamos hoje quando olhamos para uma linha de caminho de ferro a partir de 1962 colocaram em 1962 colocaram na estação dois 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 azulejos dois painéis de azulejos em que em que se vê num deles vê-se está representada a povoação de de panóias e e é e esse azulejo esse azulejo é foi 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 fabricado em por uma empresa de de Coimbra tem lá a inscrição está na inscrição o nome dessa empresa portanto isso é enfim tu disseste panóias foi foi lápis foi lápis estamos a falar sobre panóias a certa altura quando chega uma certa altura da noite eu começo a remeter lapsos ora temos então aqui o gráfico da evolução demográfica este gráfico só vai até 1980 porque a tendência é depois aquela que se verifica ali enfim podíamos ter isso é verificável com os últimos censos mas o facto é que ela atingiu o pico ali por volta da década de 50 esta é uma linha uma curva que nós encontramos em todas as terras do Alentejo todas as terras e porquê porque todas elas refletem a mesma situação económica e demográfica todas estas terras nós vemos que e então a linha acentua-se nestas terras nestas aldeias e vilas mais do que nas cidades porque porque é esta população que estas terras perdem sobretudo a população camponesa nós vemos que a partir de 1864 há um crescimento enfim lento da população a partir do início do século XX esse crescimento torna-se mais mais visível e a partir e nas décadas de 40 30 40 e 50 de facto é um crescimento muito muito acentuado chega-se a meados do século do século 20 há um decrescimento da população a população imígrada sai dos campos e essa tendência verifica-se até aos anos 80 e continua o gráfico para nos anos 80 porque depois saiu de lá a freguesia de Saboia da saída do território de Saboia ainda temos de facto vamos esquecer desse facto que é a saída do território de Saboia a freguesia de Lusianos Lusianos e portanto eu parei ali o gráfico mas a tendência do gráfico continua de tal forma que o último o último censo já deu a freguesia de Saboia com menos de mil habitantes é é significativo ora bem o que é que isto significa aqui significa que em finais do século XIX e primeira metade do XX Portugal apostou na autarcia isto é no abastecimento da própria população portuguesa no próprio abastecimento da população portuguesa e o abastecimento de pão que era uma base importante da alimentação e isso traduziu-se no quê? traduziu-se no aumento da cultura serilífera traduziu-se nos subsídios aos preços porque os cereais que vinham do estrangeiro por exemplo da América eram cereais mais baratos eles conseguiam pôr aqui o cereal muito mais barato porque cultivavam cereais em solos melhores com mecanização etc já nessa altura e nós aqui não tínhamos nada disso e portanto mas enquanto isso durou e durou até meados do século portanto os campos continuam a crescer os campos em termos demográficos continuam a crescer depois depois dá-se o contrário os preços deixam de ser subsidiados ainda no tempo de Estado Novo continuam a as pessoas começam a sair vão para vão para vão para Lisboa vão começa a haver uma certa industrialização nas grandes cidades as pessoas deslocam-se para lá depois nos anos 60 as pessoas vão para o estrangeiro vão para a França vão para a Alemanha e finalmente as pessoas continuaram a sair no fundo continuaram a sair nós vemos aqui esta linha a descer e ela vai continuar a descer até o último censo de 2021 portanto ela não para ali isto significa o significado disto é que Sabóia integra-se digamos no fásceis económico e social de todo este alentejo que teve na serilicultura uma das enfim o principal a principal o principal pilar da sua economia e portanto da fixação de população da fixação de população isso já não acontece os campos continuam a perder população algumas destas aldeias até nem têm perdido população mas de facto os campos têm perdido agora tem havido alguma reposição em alguns sítios até inclusive com pessoas com estrangeiros que vêm de fora mas em termos gerais a população do interior do Conselho de Aldemira e como do interior de outros conselhos do Alentejo continua a decrescer Muito bem e chegámos ao fim claro que isto é isto é um pequeno uma pequena prova da história esta como outras outras emissões que já fizemos aqui muito mais haveria a contar mas sob pena de terminarmos as emissões demasiado extensas temos que fazer aqui um resumo que permita compreender a história das localidades desde que apareceram até como é que apareceram e a sua evolução até aos nossos dias estas emissões vão continuar não é temos ainda aí trabalho para explorar ainda temos filão mais e mais filão muito bem obrigado a quem esteve a ver quem possa ver enfim a conversa do costume apoiem o Admiral Livres Podcast apenas com uma partilha com com uma referência nada nada demais que nós deste lado continuamos a trabalhar para produzir conteúdos numa ótica de construir e eu sinto que vai um pouco em contracorrente no mundo que observamos na internet a ótica é cada vez mais bipolarizadora e destrutiva portanto o Admiral Livres Podcast tensiona não sei se podemos ser acusados de arrogância é verdade queremos acho que isso é um objetivo se calhar demasiado é colossal para a dimensão que este canal tem mas fazemos a nossa parte uma boa noite a todos ah e não se esqueçam ouçam a Rádio Rio isso é não posso esquecer de dizer isto no final das emissões muito bem muito obrigado boa noite